Meu povo, tudo bem? Eu sou Neyne Ville, líder de negócios Natura, e hoje eu vou mostrar aí mais duas caixas, né? Estamos abrindo aí duas caixas do ciclo 12. Lembrando que a Natura disponibilizou algumas promoções no Outlet e aproveitamos o preço, né? Alguns dá para fazer bons lucros, outros dá para chamar cliente, aproveitar, fazer grana, somar pontos no plano de crescimento e fazer o seu negócio acontecer. Então eu vou te mostrar o que aproveitamos aqui. Olha, mais pratinho de Crê para Vê, tá? Lembrando que esses pratinhos custam R$ 27,90 e estão saindo R$ 11,16. Já sabemos que Crê para Vê a Natura reverte na educação. Nós ajudamos, nós divulgamos, nós vendemos e a gente ajuda, né? Porém, R$ 11,16 para R$ 27,90 tem uma diferença. Então se você quiser fazer um lucro, mesmo que seja pequeno, gente, dá. Você está fazendo duas coisas de uma única vez. Um, ajudando. E dois, também dá para vender e ganhar um lucro, além de juntar, ou melhor, somar, acumular pontos no seu plano de crescimento, tá? Aqui na minha região estamos no ciclo 13, que começou com tudo. Como eu falei, está entrando pedidos maravilhosos, né? Pontuações boas. E nós temos que aproveitar, porque a partir de agora, são as melhores revistas do ano, né? Onde a concentração de pedido é maior. E se você não aproveitar agora para fazer esse negócio acontecer, vai ficar complicado, né? O plano de crescimento, ele é muito importante no nosso negócio. Então aqui, nessa caixa, tem, ó, dois, quatro, seis, oito, nove pratinhos, mais revista ciclo 13 e revista ciclo 14. Tá certo? Agora nós vamos conhecer o que tem aqui na outra caixa. Deixa eu... E aqui, nesta outra caixa, tem mais pratinhos, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Ou seja, vinte unidades de pratinhos, né? Como eu falei, de dezesseis... De onze centavos e dezesseis... De onze reais e dezesseis centavos... É tanto prato, gente, é tanto valor, é tanto valor que eu estou até me confundindo. De vinte e sete e noventa por onze reais e dezesseis centavos. Dá para fazer lucro, sim, né? Dá para aproveitar e vender aí de quantidade, né? Para seus clientes montarem aí aquela mesa maravilhosa de café da tarde. Imagina, né? Uma mesa de chá, uma mesa de café da tarde com esses pratinhos lindos e maravilhosos. Aqui, a Natura liberou aí com esse super preço para a gente aproveitar. E aqui também, ó, tem amostras. Olha isso. Está vindo. Que eu acho que é do treinamento de cabelos, né? Quem fez aí um tempo atrás, a Natura estava dando amostras de cabelos. Lumina, né? E dessa vez, eles mandaram anticaspa, ó. Aqui mais. E o legal agora no ciclo treze também, gente, que eles estão mandando... Ou melhor, essa caixa é do doze. Eles estão mandando amostra de Cronos. Por quê? Porque Cronos está vindo no treze com uma super promoção de refil para o cliente. Uma super economia dia, noite, todas as idades, né? E aí tem promoção imbatível também para nós, consultores. Então, é a hora de aproveitar e vender muito refil para os seus clientes, né? Todo mundo sabe que a Natura deve ter esse controle de quando veio a promoção e quando deve voltar. Então, chegou na hora certa, porque muita gente já está sem refil, né? E também a amostra do Ilia Plena, que é um grande sucesso e lançamento do ciclo treze. E faz parte da promoção imbatível também. Então, aproveita, né? Vale muito a pena você pegar as unidades disponibilizadas por nível e fazer lucro, né? Aproveitar tudo isso e fazer bons lucros com Ilia Plena, com Cronos, com pratinho de crê para ver e com muitas outras promoções do ciclo treze. Porque o treze está maravilhoso. É hora de você pegar firme. É hora de você voltar e fazer esse seu negócio ir lá em cima. Tanto acumulando pontos no plano de crescimento, como ganhando dinheiro também. Gente, tem que ser os dois. Os dois tem que caminhar juntos, né? Crescer e ganhar dinheiro, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo com mais novidades para vocês. E olha que eu estou indo buscar novidade, tá?